A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 15 versículos 29 a 37 Naquele tempo Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse, tenho compaixão da multidão, pois já faz três dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram, onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou, quantos pães tendes? Eles responderam, sete e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os sete pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos e encheram sete cestos com os pedaços que sobraram. Querido irmão, querida irmã, é tempo de advento, tempo de chegada, tempo de entrada de Deus em nossa vida. Nosso Senhor entra em nossa vida de forma surpreendente. Falar de tempo do advento é também pensar na entrada de Jesus que tem compaixão da multidão. Como vimos no Evangelho agora, quer que os discípulos providenciem alimento para todo aquele povo, quer que ofereçam o pouco que possuem, colocando à disposição do Senhor. Aliás, proximidade do Natal traz consigo também a responsabilidade da partilha. Quantos são os lugares, pessoas e instituições que, nesse final do ano, fazem a experiência da partilha? Dar aos outros aquilo que possuem, aquilo que você tem, colocar à disposição das pessoas. Essa experiência bonita, importante, a graça imensa que nosso Senhor quer que nós experimentemos, ao abrir o coração para a sua presença e por causa dele e com ele, compartilhar tudo aquilo que nos foi oferecido. É palavra de vida eterna. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti